Fala, seus deseados em perfumes! João Parfanz aqui. Galera, vocês me pedem lá no Instagram para estar falando de algum perfume, vocês autorizam e eu trago para vocês aqui. E hoje estou aqui com um perfume de 25 mil, um perfume de Carlinhos Maia, um perfume que é inspirado, segundo a reza a lenda aí, segundo alguns exemplos aqui do YouTube, que ele lembra muito um perfume de nicho de mais de R$ 1.500, que lembra muito o Wood for Greatness. Galera, é um perfume caríssimo, mais de R$ 1.500 e segundo algumas informações, pelo que algumas pessoas falam, que dizem que é o perfume favorito do Carlinhos Maia. E a gente que aproveitou a raiva de Carlinhos Maia, aproveitou e tudo isso aí e tudo mais, falou, vamos lançar um perfume parecido com o Wood for Greatness. E aí, lembra mesmo? Bom, aqui está o frasco na minha mão, tá? Você que tem um perfume, você pode me criticar, não tem um problema com isso daí, tá? Você pode me criticar, pode falar à vontade aqui na descrição, nos comentários, mas eu vou trazer a real para vocês. Comprei, não vou falar para você que eu me arrependi, porque eu paguei barato, né? Mas também, assim, o que esperar também de um perfume barato, o que esperar a invalidade de um perfume barato? É uma questão que eu faço para vocês. Então, assim, para mim não vale, o que eu acho desleal é o quê? Um perfume da casa de Ainitio, o Wood for Greatness, com um belo frasco, com um belo perfume. Então, eu não acho que ele vale todo esse hype, não, esse perfume de Initio, galera. Essa é a minha opinião, tá? Enfim, é um vídeo, é um assunto com outro vídeo, tá? Eu só não acho justo falar que o perfume de Carlinhos Maia lembra demais o Wood for Greatness, da Ainitio, que é um perfume de mais de R$ 1.500. Imagina você aí, começou a criar perfumes diferenciados, perfumes muito bons e com matéria-prima cara. Imagina você aí fazendo seus perfumes, criando seus perfumes, elaborando, e aí vem um perfume que lembra, que foi inspirado no Wood for Greatness por causa de um famosinho aí, que é o Carlinhos Maia, e aí a galera fala o seguinte, olha, compra o perfume de Carlinhos Maia que lembra demais lá o Wood for Greatness. Galera, é muito injusto, é muito injusto. Então não dá pra comparar o perfume de Carlinhos Maia com esse perfume que eu tô falando pra vocês. O perfume tão ruim, como eu disse pra vocês, não é tão ruim. Fixa legal até, fica até 4 horas na pele aí, projeta mais ou menos 40 minutos. Não é tão ruim assim, mas também perfume não é pra se comparar com perfume caríssimo aí de nicho importado. Gente, beleza? Bom, galera, já vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da caixinha do perfume que eu comprei de 25ml. Não comprei o de 100ml porque eu achei desnecessário, tá? E aí eu já vou mostrar pra vocês também um defeitozinho que já veio pra mim nesse daqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o defeito. A tampinha, o borrifador, já tive que improvisar. Bom, esse perfume foi lançado em 2021, né? Então, só agora eu tô falando porque eu não acredito muito em conto de fada, gente. Quando eu vi comparação que Lendo o Uto foi Greatness, eu falei, meu, não pode ser. A construção de notas dele é muito interessante. Tem salva, tem maçã verde, tem gerânia ali naquela abertura do perfume. É um perfume bem amadeirado, não sei se for ele. Um perfume bem especiado, porque tem noz moscada no perfume também. Tem folha de violeta, tem gerânia, tem fava tonka, tem lijuín, sandro, vete, versédia, enfim. O que eu sinto, na verdade, quando eu pico esse perfume aqui na pele, gente, é que a matéria-prima dele não é de qualidade. Pô, John... Mas peraí, né, cara? O perfume da Jiquiti, você vai achar que vai ter qualidade? Gente, você vai pagar mais ou menos aí com 80 reais. Vamos dar uma olhada aqui no site? Vou dar uma olhada com vocês aqui agora, tá? Vou deixar passando aí na tela aí pra vocês estarem vendo o valor do perfume, né? Então vamos lá, olha aqui, ó. Eu já achei aqui na loja da Jiquiti, ele tá no valor de 130 reais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí. Ele tá 130 reais, então vamos ver o site aqui da Jiquiti, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um desodorante colônia, valor de 130 reais, tá? Um descontinho de 5% ali pagando no Pix e tudo mais. Enfim, com frete ali, tem uma taxinha do frete, aqui não tá dizendo que é frete grátis nem nada. Enfim, é um perfume que é inspirado no número 1 do Carlinhos Maia, o Ituford Greatness. E na minha opinião, não. Não parece. Ah, mas lembra, John. Tem algumas nuances que lembram o Ituford Greatness. Gente, peraí. Se lembra, lembrar é uma coisa distante. Lembrar é uma coisa longe, sabe? Então assim, não dá. A proposta que eu vou dizer pra vocês, na pele é interessante. Eu sinto noz moscada aqui. Não tá citando aqui no site da Fagrante, mas eu sinto noz moscada aqui. Inclusive, tem a nota de noz moscada, se eu não me engano, no perfume de Ituford Greatness. Pode ter algumas nuances, algumas fases do perfume, lembrar um pouquinho. Mas como eu disse pra vocês, lembrar é muito distante. O ruim desse perfume do Carlinhos Maia aqui são as matérias-primas. São de peça na qualidade. São de, sabe, de matéria-prima bem inferior. O álcool dentro do perfume também, galera, não é de qualidade. Eu não sinto aqui um álcool muito bom. Matérias-primas bem, sabe, bem genéricas no perfume, tá? Então assim, e bem fraquinhas. É uma colônia, né? Então assim, se saísse um perfume desse do Carlinhos Maia com a matéria-prima melhor em concentração ou de de parfum, com certeza valeria o hype que foi feito aí na época. Inclusive, assim, galera compra porque assim, ah, eu vou comprar esse daí porque eu vou estar cheirando a um perfume de R$1.500 e quando eu encontrar a pessoa, eu vou falar que eu tô com um perfume de nicho. Galera, primeiro, não vai lembrar totalmente, o perfume de Beautiful Greatness é um perfume bem especiado, um perfume bem carregado, é um perfume que tem uma nuance doce também no perfume, tá? Então assim, aqui você não tem essa nuance totalmente doce do perfume, você tem uma nuance mais puxada para um perfume um pouco mais amadeirado, frutado, tá? Porque ele tem nota de sal, tem nota de maçã, tem nota de toranja. Então assim, o único que eu vejo que diferencia legal nesse perfume do Carlinhos Maia aqui é só uma nota de folha de violeta. Tirando essa nota de folha de violeta, ele é um perfume comum e não vejo nada de mais. Então assim, matéria-prima ruim, tá? Álcool ruim também que é utilizado no perfume, tá? Tanto que quando você aplica ele na sua pele, ele demora para começar essas notas a evasar, a sair. Demora por causa desse álcool que não é muito bom. Então, eu falo a real para vocês aqui sempre no meu canal, eu não recomendo o perfume de Carlinhos Maia para você. Eu não recomendo esse carinha aqui, ó. Comprei de 25ml, não estou tendo dó em gastar, mas enfim. Eu acho que se você quer conhecer o perfume, experimenta antes. Mas eu vou adiantar, matéria-prima ruim do perfume, beleza? Fico por aqui, um grande abraço.